Olá, pessoal. Vou falar hoje de Castaneda, né? Castaneda ou Castanheda, depende de como você queira pronunciar. Carlos Castaneda e a Erva do Diabo, um livro lendário, né? É um livro que quem não leu ouviu falar. E quem ouviu falar, ouviu falar de diversas maneiras. Ele não é um... Bom, vamos começar primeiro por Carlos Castaneda. Nasceu em 1925, morreu em 1998. Carlos Castaneda, ele morreu nos Estados Unidos e estudou na Universidade da Califórnia. E era antropólogo e escritor, estudou antropologia lá. Ele tem, segundo fontes, existe uma certa divergência do local de nascimento dele, porque ele fazia questão de manter isso em segredo. Não sei por que motivo, mas fazia sempre questão de manter isso em segredo. Eu tentei dar uma fuçada na internet antes de fazer o vídeo para verificar se eu consegui achar alguma coisa. A dúvida é a seguinte, é se ele é brasileiro ou peruano. São as duas opções. Pelo que eu consegui descobrir, pelo menos nas fontes mais confiáveis, dizem que ele é brasileiro. Que antes dele ficar famoso com o livro e tudo mais, ele era brasileiro, sempre foi brasileiro. E depois que ele começou a ocultar, começou a não falar, na verdade, sobre as suas raízes, de onde ele tinha nascido, por algum motivo. Sei lá. Talvez para transformar a sua idade, para transformar a sua imagem em uma imagem mais mítica de, sei lá, de bruxo, de alguma coisa do tipo, né? Porque ele é muito cultivado, né? Ele é muito cultuado, aliás. Cultivado é planta. As pessoas são cultuadas. Ele virou uma espécie de ícone, né? Da época da contracultura. Esse livro. Vou mostrar o livro. A minha edição é bem... Ó. Tem até um negócio aqui no meio. Ela é... Tá aqui. Carlos Castanho. Dá pra ler, não? Tá. Acho que dá, né? Erva do Diabo. Ah, olha como que tá. Como é que tá o negócio? A coisa tá feia, ó. Tá bem detonada, bem detonada. É uma edição antiga do Círculo do Livro. Tá bem jodeadinha, bichinha. É um livro lançado em 1968. Então eu vou falar desse livro e aí a gente fala um pouco sobre o que que... da fama dele, né? Esse livro foi lançado em 1968. Esse livro é a dissertação de mestrado em antropologia do Carlos Castanheda. Virou livro. E virou livro. E por que que ele fez tanto sucesso? Vamos tentar entender por que que ele fez tanto sucesso. Porque ele foi lançado em 1968, que era o auge do movimento hippie, do movimento da contracultura. Era um movimento onde todo mundo... Todo mundo é maneira de dizer. onde os Estados Unidos viviam áreas de paz e amor, faça amor, não faça guerra. E por trás de tudo isso, muita droga. Muita droga, né? Que é uma coisa que pouca gente fala. Eles falam de paz e amor, de sexo livre, falam de um monte de coisa. Mas não fala que foi uma época recheada de drogas, né? Que muita gente morreu por lá e muita gente se perdeu por lá também. Esse negócio de glamorização das drogas. Foi uma fase... Foi uma época que muitos dizem uma época muito romântica, mas de muitos problemas também. Então, obviamente, foi um livro lançado com o assunto do momento. Então estourou e Carlos Castanheda passou a ser cultuado, passou a ser considerado como um guru. Ele está falando aqui de um processo de experiências com drogas, alucinógenos. Então, na verdade, mistura conhecimento com o uso de drogas. Então, conhecimentos místicos, né? Conhecimentos de um povo, de um povo indígena, com drogas. Então é um livro que, obviamente, que lançado naquela época, estourou. Mas até hoje é um livro bem cultuado. Muita gente gosta. E foi o livro que alavancou ele, né? Depois ele escreveu Viagem a Istlan, Círculo de Poder, Portal, não sei pra onde. Escreveu um monte de livros. Depois todos mais ou menos nessa mesma vertente. Todos aproveitando o mesmo sucesso. Então, por que que ele resolveu ocultar a sua... De onde ele nasceu? Eu não sei. Somente ele poderia dizer. Talvez pra manter essa imagem que eu te falei de um mítico, um bruxo, um guru e tal. Agora, o que que é, na verdade, o livro, né? Vamos falar um pouquinho do livro. Ele é uma tese de... É uma dissertação de mestrado do Cacenheda. Então, ele mostra as experiências que ele teve com um professor, um professor que é um índio, Dom Juan, é o nome do personagem. É o nome fictício. O personagem, em teoria, é real. É um índio Yoki. É um índio da tribo dos Yoks, que resolveu ensinar a ele algumas... Contar a ele algumas tradições da sua terra, alguns conhecimentos, coisas místicas que eles aprenderam durante toda a sua vida, os índios, né? A tradição dos índios é uma tradição oral, vai de pai pra filho. Então, é uma tradição que, não sei quanto tempo tem essa tribo nos Estados Unidos, então, o tempo que ela existiu, provavelmente, isso foi passado de pai pra filho até chegar no Dom Juan. E esses ensinamentos são passados pro Carlos e, em várias partes, ou em quase todo o livro, pra abrir alguns portais de percepção, alguns canais de percepção, são usados drogas. Ele usa a datura, que é um tipo de droga, uma planta. É usada a mescalina. A mescalina, ela é extraída... Deixa eu tomar uma coca light aqui. A mescalina é extraída de um cacto chamado peiote. Todo esse processo de instrução, vamos dizer assim, do caçanheda pelo seu mestre, se passa no estado do Arizona e no estado de Sonora. Sonora é um estado mexicano, Arizona é um estado americano, mas que faz divisa com o México. Então, é um local que tem muito mexicano. É um local desértico, né? Então, ele usa a datura, usa a mescalina, que ele extrai do peiote, e usa também cogumelos, cogumelos alucinógenos. São os três tipos de droga que ele usa. E, com isso, abre alguns portais e ele consegue compreender algumas coisas. Algumas coisas são muito... Eu não vou contar o que acontece. Boa parte da graça do livro é você conseguir tentar entrar no personagem e sentir ou imaginar as reações que ele está sentindo quando ele está usando esse tipo de químico, esse tipo de substância, associada ao que o Don Juan está passando para ele. Então, essa é a grande graça do livro, que, inclusive, é a primeira parte do livro. A primeira parte do livro são todas essas experiências, que é a parte mais legal. Pelo menos, é a parte que faz mais sucesso. E a segunda parte do livro é a parte científica, onde ele coloca isso tudo que ele aprendeu dentro de um contexto científico, porque é uma dissertação de mestrado. Aquilo lá tem que ter uma base científica para poder valer como dissertação. Senão, é uma obra de ficção ou de esoterismo, está certo? Então, tem que ter essa base. Então, a segunda parte é mais fraca. Para quem está lendo mais para se divertir, não para obter conhecimento, a segunda parte é mais fraca. Então, esse é o livro, o famoso livro A Erva do Diabo, do Carlos Castanheira. É um livro que vale a pena ser lido? Eu acho que é um livro que vale a pena ser lido, sim. Talvez seja, não vou dizer que seja clássico, porque eu acho que nem cabe. Mas é um livro que marcou uma geração, é um livro que marcou época, é um livro interessante de se ler, é um livro que, se você tiver a cabeça no lugar e compreender que o livro não é, inclusive o Carlos Castanheira falou isso nas entrevistas que ele deu, esse livro não é um incentivo ao uso de drogas. Esse livro, ele mostra que algumas drogas são usadas em determinadas experiências, em determinadas, com determinadas finalidades para você abrir um determinado portal, um determinado caminho de compreensão. E somente para isso, não é para você usar drogas como meio de vida, ou como passatempo, ou como diversão, ou qualquer tipo de apologia à droga. Isso não existe no livro do Castanheira. E ele declarou em várias entrevistas que esse não é o objetivo. É claro que todo o pessoal que usava drogas, dessa época que lançou o livro, um autor falando de experiências com drogas, então ele foi colocado no pedestal, por esse pessoal aí do hippie, do paz e amor, usuário de drogas. Mas a fama do romance se deu muito mais por causa disso do que por qualquer outro não romance, né? Enfim. Mas a fama do Castanheira se deu muito mais por conta disso, de ele ter lançado um livro que fala sobre experiências místicas associadas com drogas, numa época onde isso era o auge, estava bombando. Então isso fez a fama dele. Claro que depois, com os outros livros, todos da mesma vertente, ele aproveitou e mergulhou aí nessa fama e fez bastante sucesso. Agora é um livro que vale a pena ser lido. Não é um livro fundamental, aqueles livros que você não lê, a sua vida vai ser prejudicada, você vai deixar de, sei lá, de descobrir alguma coisa muito importante. Mas são experiências interessantes, são experiências que ele passou de conhecimento e que eu acho que não tem problema nenhum em ler, desde que você tenha a cabeça no lugar, como eu já disse, de saber que isso não é uma apologia às drogas. E, obviamente, que você não vai fazer em casa, repetir em casa essas experiências. Isso é feito, normalmente, esse tipo de experiência é feito na base de mestre e discípulo e com um grau de segurança muito grande. Eu não gosto muito de falar desses assuntos. Esse livro puxa para o lado esotérico, ele puxa para um lado ocultista, que eu não gosto de comentar nesse canal. Livros ocultistas eu evito de comentar nesse canal, porque eu não quero chateações e problemas. Mas, vamos dizer, vou dizer só uma coisinha assim. Esse tipo de experiência, como foi do Dom Juan com o Carlos, é uma experiência mestre e discípulo. Então, isso é num local onde estão só eles, onde essas experiências são feitas na presença do mestre, que tem total controle do que está acontecendo, sabe como resolver qualquer problema que aconteça na experiência, sabe como trazê-lo de volta, em caso dessa viagem aí, vamos dizer, essa viagem se tornar uma bad trip, como dizem os usuários de drogas, no caso de, não sei, de usar em excesso, ou de fazer algum, tem algum efeito colateral, o mestre sabe como solucionar esse problema. Então, você não vai usar esse negócio em casa e achar que é só tomar igual e vai acontecer exatamente a mesma coisa. Não vai. Você vai se matar, vai arrumar um problema para você. Então, esse tipo de coisa, se for feita um dia, que eu espero que vocês não façam, é melhor não fazer, tá? Esse tipo de coisa é sempre sob o controle de um mestre, de uma pessoa que tenha muito conhecimento sobre aquilo que está sendo feito. O ideal é não fazer, tá? Então, isso não é para curiosos, tá? Então, leia o livro, descubra as experiências. Tem um amigo meu que... Bom, ser amigo só pode ser meu. Tem um amigo que diz que uma determinada parte do livro, ele teve tanto, assim, ficou com tanto pavor que ele atirou o livro longe. Eu sei que parte foi, eu passei por ela e eu não atirei o livro longe, mas tem umas partes bem, assim, que para quem tem uma... para quem tem uma sensibilidade mais aguçada, pode se chocar. Até porque essa busca do Carlos Castanheira com o Dom Juan é a busca do autoconhecimento, né? Então, é uma determinada... Chega uma determinada parte do livro que o Carlos consegue enxergar realmente quem ele é. Bom, não vou dar spoiler, como o pessoal costuma dizer. Eu não gosto de usar a palavra spoiler, que é uma palavra americana. spoiler é contar algumas coisas do livro que tiram a graça de quem está lendo. Não vou falar mais nada sobre o livro. Então, é isso aí, tá bom? É um livro interessante. Leia com juízo e sabedoria, sempre. Tá bom? Então, é isso aí. Uma saudação e até a próxima.